Hora de falar daquela roupa confortável pra usar em casa E é claro, pra falar de roupa confortável pra usar em casa A gente tá aqui na tradicional Sandra Tese Que tem mais de 40 anos aqui em Porto Alegre, né Sandra? É verdade Pois é, a gente começa aqui com o meu companheiro de gravação É, e hoje ele tá bem veraninho Bem verão mesmo, não é? Bem verão, é A gente tá aqui a viscolaica, né? Bem gostosa Sem manga que os... Acho até que já vale a pena adiantar os presentes de Natal De Natal, claro E agora começa, gente, tá aberta aquela temporada Onde a gente acaba se hospedando na casa de amigos, na praia Ou hospeda na casa da gente Então tem que tá com aquela roupa direitinho, né? Tá direitinho, sem ser transparente, né? Eu tenho um recado antes pra dar pra vocês Que a Sandra sempre trabalha com as duas estações dentro da loja Então pra quem quiser já comprar pro inverno do ano que vem Ou vai viajar pra um lugar frio Você encontra aqui roupas, pijamas de inverno com preços promocionais É a hora, não é? E de meia estação também, né? O Liganete tanto serve pra inverno quanto o verão Então é o ano todo, né? Também tem promoção, não é? Também tem promoção Então, ó, quem vai viajar Ou quem já quer aproveitar pra comprar pro ano que vem Aproveita a oportunidade Vamos começar pra aqui, Sandra? Esse daqui... Achei lindo esse aqui Esse daqui é um abriguinho, né? Olha que lindo, gente Ele serve até pra rua Porque é bem como tá se usando Ele tem uma calça Com a calça com o pulo embaixo Tá um amor essa calça Olha que graça Quem disse que isso aqui é roupa pra dormir? Esse daqui tá escrito abrigo mesmo, né? Sim Mas ele tá um amor, Sandra Tem gente que usa... Eu adorei essa calça É Ela é super gostosa A legítima calça pijama mesmo, não é? Sandra, tu vai botando lá Que daí a gente vai desocupando aqui Ó, aqui nós temos um Liganete Liganete que é a procura de todo mundo De todo mundo Porque é geladinho, não amassa, tá sempre igual E lava de manhã à noite Pode vestir de novo, né? Super confortável, não é, Sandra? Porque a pessoa que vai viajar é um espetáculo Olha que amor esse aqui E esse daqui também, além da camisolinha Tem o pijama, né? Que é a bermuda ou então o capre Olha esse aqui que amor, gente Esse daqui é o mudãozinho, mais jovemzinho Olha que amor Com os peixinhos Adorei esse listradinho também Parece um vestidinho É discolaica, né? Olha que amor Esse aqui tá uma graça, né? Sandra, vamos pro preço Qual é o preço? Esse aqui Tu enxerga melhor que eu, Sandra? 119 Ó 135 São bons presentes, não é, Sandra? Tem de 99, tem de 89 Esse daqui é o... Não é cachorro, é o cachorrinho, né? É o cachorro O cachorrinho tem ele assim com manguinha E tem regata Porque eu comprei com manguinha porque esse tempo tá tão... Tem pessoas que não gostam de usar regata E tá tão indeciso esse tempo também É verdade Olha esse aqui que amor, gente Também É um vestidinho que pode ser usado até na praia Não, e o bom é que esse vestido, essas camisolinhas Tu usa direto em casa durante o dia, não é? Esse daí também Esse daqui é uma regatinha de viscolaica também Um regatão, ó Olha que bom Lisseradinho Super qualidade, como todos os produtos da Sandra E esse aqui é de liganete E a calça é um pescador Que é o melhor comprimento que existe Olha que amor E esse daqui, 175 É o amor Porque é liganete com o suco abadito Olha que bom esse aqui Olha, tem o mesmo também, que também é liganete Daí na regata, com shortinho Esse é com shortinho, né? Todos eles, a Sandra se cuida muito Pra que não tenha transparência, não é, Sandra? Pra que seja mesmo Aquela roupa de usar em casa, não é? Esse daqui é viscolaica, 119 E tem um todo abutuadinho na frente Deixa eu ver Esse aqui, que amor Esse é um cafter Olha que graça Ele marca uma cinturinha E esse daqui também é bom pra saída de cama Com certeza E olha esse regatão, que bom Esse regatão também Maravilhoso Não, esse aqui dá pra sair direto com ele Pra sair e pra também Pra saída de piscina, de praia Sabe, Sandra, que às vezes Quando eu boto alguma roupa daqui Pra sair Meu marido brinca comigo Do certo, vai sair de pijama Vou Porque não é um pijama E uma funcionária perguntou se eu tinha escovado os dentes pra mim Apesar de mim Sim, porque eu tava também de pijama aqui na loja Olha que amor E isso tem os chinelinhos Um dedinho de fora E esses chinelinhos aqui, que eu sempre compro, que o pessoal gosta Que são os metalizados Que são os metalizados Dá pra sair na rua Porque a sola deles é E o metalizado tá super em alta E esses que tem o conjuntinho aqui, ó Ó, gente Calça, bermudão E o chinelinho que combina Que faz o conjunto O conjuntinho É isso aí Hora de adiantar as compras de Natal Hora de rever O que nós temos do guarda-roupa agora pro verão Pra usar em casa Pensar naquelas saídas que a gente dá no final de semana Deixar a mala com tudo bonitinho, não é, Sandra? E pra quem vai viajar, não esqueça Vai pro lugar frio Aqui tem roupas quentinhas Com precinhos, ó Pequenininhos Na Ramiro Barcelos Sandra Tese Quase esquina com a Praça Júlia de Castilhos